E aí pessoal, Thiago aqui de novo no canal, hoje eu quero passar para vocês um arquivinho de LUT que eu mesmo criei, eu uso na maioria dos meus vídeos aqui no YouTube, estou usando nesse vídeo aqui agora, e ele é responsável por transformar a imagem que vem natural da câmera, como essa que vocês estão vendo agora, nessa grade de cor que vocês estão vendo a partir de agora, é um LUT que vai dar todo o color grade aí dos meus vídeos para o YouTube, e eu vou estar passando para vocês, vou estar explicando no Premiere como é que se aplica esse LUT aí nas imagens, nos vídeos, e o que você deve fazer de ajustes para estar adequando esse LUT nas suas imagens aí das câmeras que vocês estiverem usando. Como as câmeras são umas diferentes das outras, tem Picture Profile diferente, Color Science diferente, nem sempre você vai colocar e vai ficar ótimo de primeira, então você precisa estar fazendo alguns ajustes para ficar de acordo para você. A gente vai passar agora para o Premiere Pro e eu vou explicar como é que funciona esse LUT lá dentro. Vamos lá? Bom pessoal, vamos lá. A primeira coisa a fazer é baixar o arquivinho aí do LUT que eu deixei na descrição, vocês vão baixar e salvar na pasta que vocês estão acostumados a utilizar os seus LUTs, ou crie uma para isso, que é legal, manter bem organizado. E aqui dentro do Premiere Pro eu separei três imagens aqui, certo? Eu já coloquei ela aqui na timeline, eu excluí o áudio para não atrapalhar, porque o que interessa mesmo é mostrar como aplicar esses LUTs aqui, e o que eu faço para diferentes imagens. Vocês podem ver que a primeira aqui eu tenho no perfil flat onde ele foi exatamente criado, então vocês vão ver que eu jogando o LUT aqui ele fica perfeito. Aqui uma imagem que não tem mais o perfil flat, foi gravado em uma outra imagem, em um outro perfil da mesma câmera. E aqui uma imagem da Osmo Action que não tem absolutamente nada a ver com o perfil de imagem flat, e mesmo assim vocês vão ver que também vai dar para aplicar esse LUT e vai ficar bacana. Vamos lá, a primeira coisa que eu faço, eu clico aqui nessa parte de todas as minhas imagens, quando fica azul assim eu consigo criar uma camada de ajuste aqui. Então eu ponho arquivo, novo, camada de ajuste. Eu dou um OK e vai criar uma telinha preta aqui que é uma camada de ajuste. Eu vou arrastar isso aqui para cima dos meus vídeos, vou criar mais aqui para todos eles. Por que eu faço isso? Porque eu não gosto de fazer ajustes diretamente no vídeo, eu gosto de fazer nas camadas de ajuste, qualquer coisa eu apago, eu mantenho o meu vídeo aqui na íntegra certinho, do jeito que ele foi feito, original. E a camada de ajuste aqui, para quem não sabe, tudo que está abaixo dela, então se eu coloco ela aqui e ponho mais vídeos aqui, essa mesma camada ela vai atuar em tudo que estiver embaixo dela, né? Nessas layers abaixo. Então vamos lá, selecionando a camada de ajuste, eu vou em janela, área de trabalho e vou escolher cor. Aqui vai abrir toda a parte de cor, que é onde eu faço o color grade. Tem aqui correção básica, criação, curvas, vocês vão entrar em criação, look nenhum, vai clicar aqui, procurar, e aí no caso eu estou aqui no meu, eu deixei ele na área de trabalho para ficar fácil, vocês vão até lá e está aqui, ó, Lute Thiago Rodrigues Básico 001 e vou aplicar. Pronto, vocês podem ver que como eu fiz ele, especialmente para esse perfil flat da minha câmera, eu jogo aqui e ele está pronto, dá uma olhada, antes, depois, antes, depois. Então ele não requer nenhum ajuste, vamos para a próxima. Eu estou com essa imagem aqui, certo? Vamos lá fazer a mesma coisa, aba de criação, look nenhum, eu ponho procurar e seleciono ele. O que acontece? Você pode ver que ficou muito mais forte, a imagem está mais saturada, está mais contrastada, então assim, ela já ficou com uma cor bonita, porque esse Lute está bacana, porém ela não ficou boa nessa imagem que não tinha o perfil flat. Então o que eu tenho que fazer? Ajustes. Então vamos lá. O que eu costumo fazer aqui de ajuste? Como está muito forte, eu mexo na intensidade aqui, toda essa parte de cor de lúmetre aqui, nessa aba cor. Vamos lá, a intensidade eu vou baixando um pouquinho, vou baixando, está vendo? Geralmente eu abaixo até o contraste não ficar muito forte, o contraste muito forte acaba estragando a imagem, acaba estragando o dynamic range dela, então, mais ou menos aqui, assim, 50, 51, eu acho que já ficou legal. Aí o que acontece? A cor está bem tranquila. Para você se basear em cor, você dá uma olhada aqui nesse escopo de lúmetre, e aqui, essas manchas aqui, elas vão indo para os lados onde tem mais as cores dos seus vídeos, e não pode passar de maneira nenhuma dessas faixas aqui, essas faixas determinam o limite. É só para você saber, mas vai pelo olho, que o olho humano é muito mais importante. Eu vou jogar um pouquinho de saturação, está vendo? Se eu jogar muito, estourou demais, se eu tirar fica preto e branco. Vamos colocar aí mais ou menos uns 120 por enquanto. O que dá para fazer? Dá para ir na aba correção agora, correção básica, essa aba de cima da criação, e continuar mexendo um pouquinho mais. Está vendo? Eu estou achando que está um pouco escuro no geral, posso colocar uma exposição só um tiquinho, assim, 0,1, nela, acho que já ajuda bem. O que mais que eu posso fazer? Como eu acho que está um pouquinho aqui, o realce está demais, no claro, ficou muito claro, eu diminuo um pouquinho o realce, se eu tiro o realce demais, fica muito ruim. Então, você tira um pouquinho, mais ou menos aqui já ficou melhor, entendeu? E o que eu acho? Pelo escopo de lúmetre, que ainda não encostou nas barras aqui, eu ainda acho que dá para saturar um pouquinho mais. Eu gosto de imagem colorida, vocês podem reparar que meus vídeos do YouTube são bem mais coloridos, eu acho que dá para dar um grau aqui, mais 120 aqui também, acho que já ficou mais bacana. E, na minha opinião, está pronta essa imagem, então, corrigida. Então, como vocês podem ver, eu consegui usar o meu LUT aqui para um perfil diferente do que eu estou acostumado, e, mesmo assim, acho que ficou legal. Antes, depois, antes, depois. Agora, vamos para uma imagem aqui, da Osmo Action, que não tem absolutamente nada a ver, não tem nada a ver com esses outros, com essas outras imagens das câmeras aqui que eu mostrei para vocês. Então, vamos aplicar nele também, na criação, look, nenhum, vamos procurar de novo, e vamos colocar. Obviamente, ficou totalmente saturado, é o que eu falei, a Osmo Action, ela tem, ela é uma câmera muito mais fraca, em poder, do que a Fujifilm X-T3. Obviamente, ela não aguenta tanto LUT, tanta correção de cor, você tem que ser mais suave. Então, mesmo no perfil Cine Like D, da Osmo Action, que é um perfil um pouco mais flat, ele ainda não chega nem perto, do que é flat a X-T3. Então, vamos lá, o que eu faço de cara? Abaixo a intensidade, eu vou abaixando, até ficar um pouco mais normal. Eu acredito que 40%, já ficou um pouco melhor, antes, depois. A Osmo Action, só de baixar isso aqui, já ficou interessante, entendeu? Já ficou bacana. Eu estou achando, que está um pouco alaranjado demais, o Skin Tone aqui. eu acho que está um pouco mais alaranjado que o normal, não está tão natural. Quando é assim, é só ir na direção contrária aqui da temperatura, se aqui está laranja, eu vou na direção contrária, e vou mexendo para cá, entendeu? Se eu mexo demais, fica assim, se eu mexo para lá, fica assim. Tem que ser bem sutil, é pouca coisa. Uns 4% acho que já deu diferença. Antes, depois. Está vendo? Já deu, já tirou um pouco aquele laranjão, que estava demais, na minha opinião. E para essa imagem, o que eu acho que pode fazer também? O que eu acho que fica legal? Vinheta aqui, mexer um pouquinho, escurece os cantos, eu acho que fica um pouco mais cinematográfico. Então, por exemplo, aqui, vamos colocar mais ou menos aqui. O ponto médio, eu costumo, vamos ver, eu costumo fechar bem assim. Arredondamento, olha lá, já ficou uma cara um pouco mais bacana. Vamos ver. E é isso aí, quer ver o sem vinheta e com? Eu achei que ficou melhor a cena. E agora o total aqui, com e sem, sem nada, imagem natural, com o LUT, aplicado aí com as devidas correções, deixar mais suave um pouco, porque não dá para aplicar muito LUT nessa Osmo Action. E é isso. Ficou dessa forma então. Apliquei o LUT aqui em três diferentes cenários, em três diferentes câmeras, e achei que ficou bem bacana nas três, bem usável aí. E é assim que eu faço, é assim que eu uso esse LUT, nas imagens que eu vou gerando por aqui. Pessoal, tá aí então, mais um tutorialzinho mastigado aí, com o LUT aí de brinde, que eu estou passando para vocês. Como vocês podem ver, é o LUT que eu uso realmente aqui, nas minhas imagens, dos vídeos que eu posto aqui para o YouTube. Se vocês gostam aí, vocês podem estar baixando e fazendo aí também, nas imagens de vocês. Se vocês curtem conteúdos como esse, se inscreva no canal, comente aí para eu estar sabendo. Eu posso estar fazendo outros tipos de LUT também, explicando aí com imagens de drones, câmeras de ação. A gente vai bolando aí, inventando conteúdo para estar colocando aqui. E é isso. curta o vídeo, se inscreva no canal e até o próximo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.